Vocês passam muito tempo olhando o site da Shein porque eu mesma sem deixar o passo o dia inteiro procurando looks, procurando cupons, avaliando de forma crítica as peças qual que eu gosto, qual que eu não gosto, a que eu gosto, o favorito, coloco lá no meu carrinho Agora você já imaginou você ganhar mais de 300 reais por dia apenas avaliando os looks da Shein Minha gente, é bom demais Que proposta tentadora, né? Porque a gente já faz isso praticamente de graça Mas o que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo é que basicamente a única coisa que cai do céu é chuva Então vamos ver se isso realmente é verdadeiro e tem como você ganhar mais de 300 reais avaliando os looks da Shein Oi minha gente, pra quem não me conhece eu me chamo Andy Miller e nesse canal do Dicas de Comprinhas na Internet e faço os vlogs de vez em quando Então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo e vamos embora ver se é possível Tá pra existir uma pessoa mais pós-graduada, doutorada e tudo que há nesse mundo quando o assunto é Shein Porque se tem uma pessoa que compra na Shein, se tem uma pessoa que catuca aquele site, sou eu minha gente Até as minhas calcinhas são da Shein E o que eu mais recebo é mensagem sobre isso de trabalhar avaliando os looks da Shein E eu pesquisei muito pra trazer esse assunto, já vi várias notícias, mas como ainda permanece Eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês explicando tudo como é que funciona, se é possível ou não O que eu sei é que existe um aplicativo que você meio que trabalha, tem uma renda extra avaliando os looks da Shein E ele promete lhe pagar mais de 300 reais por dia apenas avaliando os looks da Shein Inclusive esse aplicativo teve mais de 10 mil downloads e ele é divulgado por diversas influencers Não só influencers normais não, minha gente, é tipo influencers topásticas mesmo, que tem milhões de seguidores Não só o aplicativo, como o site oficial desse aplicativo defende que a Shein lançou uma coleção que meio que deu errado Porque não vendeu nada, as pessoas não gostaram dessa coleção Então a Shein estava meio que falindo por conta disso e resolveu contratar pessoas para avaliar os looks dela Antes de lançar uma coleção pra que ela não fosse um fracasso como foi essa A única coisa que eu sei é que a única pessoa que está falindo com a Shein sou eu de tanto comprar nela Porque eu duvido muito a Shein falir, porque a quantidade de gente que compra na Shein todos os dias não é pouco E eu tiro por vocês aqui nos comentários Vamos lá, minha gente, mostrar pra vocês os vídeos das influencers que estão divulgando esse aplicativo E como que elas falam no vídeo Eu fiquei passada, chocada com esse babado Que babado, bicha, me conta Que se tem uma coisa que eu gosto é de babado Chocada, chocada Porque a Shein, ela tá lançando roupa, aí tipo, tá recebendo prejuízo, tipo, bilionário, mané Bilionário Porque, tipo, não dá venda, né Não dá venda Contratando as roupas e a Shein, vocês já pensaram? Que babado, hein As pessoas pra avaliar É ganhar dinheiro apenas avaliando roupas de grandes marcas Contratando as pessoas para avaliar Vou entregar meu currículo Vocês viram como é fácil? É só baixar o aplicativo e ir lá avaliar e ganhar esse dinheirinho Manda pra amiga, manda pra mãe, manda pra irmão e vai ganhar dinheiro Não é contratando, gente, é apenas baixando o aplicativo E o que eu mais faço é ficar com esse celular na mão Já imaginou? Que coisa top As roupas, elas não vêm perfeita Elas vêm com defeitos Quando eu falo uma coisa pra vocês, é real Com defeitos, viu? Fiquem em alerta É real? Olha a mensagem que eu recebi de minha seguidora Ela avaliou 20 looks e ela faturou 200 reais Gente, ela avaliou apenas 20 looks e faturou 200 reais Eu faço isso de graça, não acredito, estou revoltas Contém ironia Que você ganha dinheiro pra você avaliar os looks dessas grandes marcas Tipo assim, Shein, entendeu? Eles estão pagando pra gente avaliar Porque estão perdendo muita venda por não ter avaliação Eu fiquei sabendo que a Shein está falhando A Shein está falhando, inclusive tem uma notícia aqui em cima Depois de valer 100 bilhões, Shein perde 36 bilhões com nova rodada de investimentos Comprar Shein, sabe o tempo que a gente fica no site ali, olhando, olhando, olhando peça e comprando Eu fico, viu? Muito tempo olhando Vendo novidades, vendo lançamento, imagina só agora você começar a ganhar dinheiro pra isso De 15 a 45 minutos pra você avaliar as peças da Shein Que fofoca, gente, vocês ficaram sabendo da fofoca da Shein Que parece que nos últimos lançamentos deles aí não rolou o que eles imaginavam Não alcançou o objetivo deles E aí não está dando muito certo o negócio E aí eles lançaram um aplicativo que a gente avalia os looks Gente, a Shein está falindo, não estou crendo nisso Eu particularmente adoro todas as minhas leggings da academia É da Shein As minhas também são, viu? São quase todas da Shein Não só o like, como os shortinhos bem usados Aí você avalia E tira da sua conta, tá, gente? Bem simplesinho, bem fácil Envie umas blogueiras indicando seu meio frio atrás E tá fazendo o bem É só avaliar dinheiro Cai na sua conta? Chega um perfeito Pagando as pessoas pra avaliarem os próximos looks e as novas tendências Como que eu não soube durante esse tempo todo? Estou perdendo dinheiro em vez de estar avaliando as roupas da Shein Não vou mais divulgar seu cupom de desconto, viu, dona Shein? Porque você não me avisou isso Contei a ironia desde o início do vídeo, né, minha gente? Vocês acham mesmo que isso é verdade? O que é que a gente ganha fácil nessa vida? Se tem uma coisa que eu observei durante toda a minha vida A minha experiência de vida Que a minha mãe me ensinou É que nada vem fácil nessa vida, minha gente Toda e qualquer proposta de dinheiro fácil Vocês liguem o pisca alerta Porque nada é fácil nessa vida Se a gente não batalhar, se a gente não correr atrás Nada é fácil nessa vida, né? E o que eu vou mostrar pra vocês é exatamente o que a Shein se pronunciou sobre o assunto Já saiu uma notícia sobre isso A Shein se pronunciou e desmentiu tudo isso A Shein não está falindo A Shein não está pagando vocês para avaliar os looks dela Então qualquer meio que esteja circulando Que a Shein está pagando pra vocês avaliarem os looks É pura mentira, gente Não sei o que levou essas influências a divulgarem isso Mas é pura mentira Saiu uma notícia no G1 Inclusive essa notícia não é recente Foi mais ou menos no início do ano E essa notícia fala o seguinte Shein alerta para golpes em site promovido por influenciadores Para ganhar dinheiro avaliando roupas E aqui está falando das influências que divulgaram esse programa Que na realidade não é da Shein Tanto que o aplicativo como o site não é oficial da Shein Vocês têm como ver lá pelo link Não é o site oficial da Shein Então daí já é pra todo mundo desconfiar Essa notícia saiu no mês 4 Então por que eu estou falando disso só agora? Porque a notícia não foi suficiente, gente Ainda tem muitas pessoas que caem nisso Ainda tem outras influências que continuam divulgando isso Por isso eu trouxe esse vídeo aqui para explicar para vocês Inclusive tem muita influência do YouTube que estão divulgando isso Isso me preocupa, tá? Porque eu sei que não é verdadeiro Eu sei que vocês podem perder dados, dinheiro e muita coisa Se cadastrando nesse aplicativo Primeiro que o aplicativo é pago Ele custa em torno de 90 e poucos reais E você paga para ter esse aplicativo Quando você loga ele dá meio que um limite Para você poder sacar Para você conseguir aquele limite Você tem que pagar mais Para poder avaliar mais peças E chegar naquele limite mínimo de saque Resumidamente é assim que funciona para vocês Eu não vou mostrar qual é o aplicativo Nem qual é o site Justamente para pessoas curiosas Não irem lá e caírem nesse golpe Porque realmente é um golpe E acabarem contratando esse aplicativo Recentemente saiu outra notícia no G1 Falando que avaliador de marcas Golpe com nomes da Shen Atrai vítimas por YouTube e Google Apps Infelizmente, minha gente Tem várias pessoas que continuam divulgando isso Aqui no YouTube também Como em outras redes sociais Porque eu continuo vendo isso Aparece como propaganda para mim várias vezes E eu sabendo que não é verdade Então você imagine Se eu sei de tudo isso Eu não vou contratar Agora, tem pessoas que não sabem disso E vão acabar contratando Da mesma forma que tem influenciadores Que divulgam isso Tiveram outros que divulgaram contra esse aplicativo Informando para as pessoas que ele não é verídico E por conta disso Não só por conta dos influenciadores Que divulgaram conta Mas por conta dos sites Que estão divulgando isso Informando que não é verdadeiro Acabou que alguns aplicativos E alguns sites Saíram 100% do ar Não estão mais funcionando Porém, como todo mundo sabe A maioria das pessoas arrumam um jeito Criam outros sites Que são os que estão funcionando hoje São outros sites Que estão usando o nome da Shen Com a mesma proposta De avaliar os looks Como forma de alerta para vocês Eu vou informar Como é que funciona Esses tipos de vídeos Divulgando esse aplicativo Para vocês ligarem o pisca alerta E não caírem nisso Geralmente os vídeos Eles seguem um padrão São de pessoas anônimas Gravando o próprio rosto Depois ele tem um título de vídeo Que tem o tom inicial da fala Como se fosse um tom crítico Tipo assim Será que é golpe avaliar o look da Shen? Será que... Tipo, sabe? Ele cria aquele título E no final Ele lhe garante De que não é golpe É uma pessoa realmente Mostrando seu próprio rosto Mas uma pessoa anônima Mostrando seu próprio rosto E afirmando que ganha dinheiro com isso E que não é golpe Tem casos que essa pessoa anônima Aparece em vários canais Com o mesmo vídeo Só que em canais diferentes E esses vídeos estão pegando Muita visualização O que também me deixa Bastante preocupada Porque me dá a entender também Que as pessoas estão Acreditando nisso Até porque é um vídeo De uma pessoa mostrando Seu próprio rosto E afirmando de que não é golpe Que funciona Mostrando algo lá Inclusive Já desvendaram esses sites É um site totalmente manipulado Que eles mostram Tipo, não é eles conseguindo Aquele dinheiro É um site totalmente manipulado Eles nem conseguem sacar Aquele valor que tem lá Muita gente reclamou Desse aplicativo Inclusive No Reclame Aqui Se vocês forem lá ver Tem muita reclamação Gente Muita mesmo No Reclame Aqui Tiveram mais de 3.653 reclamações E nenhuma resposta E eles não são recomendados Eu vou ler Uma das reclamações Aqui pra vocês Que fala assim Boa noite Fiz meu cadastro No avaliador de marcas Fiz o pagamento Da taxa Para começar a usar Fiz algumas avaliações Quando o valor Do aplicativo parou O outro diz o seguinte Na propaganda Se vende a ideia De que você Simplesmente Vai avaliar roupas Vê anúncios E ser remunerado Por isso Mas na prática É totalmente diferente Aqui eles falaram Que inclusive Estavam vendendo Meio que um curso Ou algo do tipo Dentro do aplicativo Também tem várias Outras reclamações Aqui Essa aqui Por exemplo Diz assim Hoje mesmo Adquiri o avaliador Prêmio Mas não consegui Logar no aplicativo A outra diz Eu fiz um Pix De 97 reais No aplicativo Para avaliar As empresas Com promessa De avaliar Para ter retorno Do valor pago Em vez Do aplicativo Recebi um e-mail Que fala tal e tal coisa No outro diz Em vez de ter acesso Ao aplicativo Ele recebeu Um curso E que não foi informado Muita gente Está reclamando Sobre esse aplicativo Eu não conheço Uma pessoa Real Verdadeira Que receba Dinheiro com isso Inclusive A Xen já se posicionou Falou que não tem Nada a ver com isso Que ela não indica Que vocês façam isso Nem coloquem Os seus dados Mesmo que seja Gratuito Não coloquem Seus dados Porque a Xen Não faz parte Disso Gente E no G1 Eu também achei Uma coisa muito importante Para alertar vocês De como identificar Sites Que tem fraude E a primeira dica é A promessa de dinheiro fácil Foi o que eu falei Para vocês Sempre que for dinheiro fácil Vocês liguem o pisca-alerta Revejam Se realmente É verdadeiro E a segunda coisa é Mensagem Que cria Um sensação De urgência Para te apressar A conseguir Uma recompensa Gente Tudo que tipo assim Cria aquela sensação De urgência Que trata de dinheiro É para você Ligar o pisca-alerta Também E a outra coisa é Endereços Sem contatos De suporte Ao consumidor Informações Sobre cuidados Com privacidade E uso de dados Então Sempre que vocês Verem Essas três coisinhas Liguem o pisca-alerta Sempre que falar Em promessa De dinheiro fácil Algo que crie Uma sensação De urgência Que você tem Que pagar Aquele dinheiro Agora Para poder investir Em algo Para poder ter Algum retorno Financeiro E também Um site Que você não veja Segurança nele Que não tenha Um suporte Essas são as coisas Para vocês Se atentarem Antes de baixar Algum site Principalmente Os pagos Também prestem Bastante atenção Ao compartilhar Os dados De vocês Esse vídeo Aqui É de uma forma Mais de utilidade Pública Como muitas Pessoas Estavam Me perguntando Sobre isso Apesar Da Xen Já ter Noticiado Que não Tem nada A ver Com isso Eu sei Que nem Todo mundo Acabou Vendo a notícia Eu resolvi Trazer Esse vídeo Aqui Então Se você Achou Esse vídeo Útil Compartilha Para as pessoas Para que elas Não caiam Nesse tipo De golpe A Xen Não tem Nada a ver Com esses Avaliadores De marca E esse Foi o vídeo Gente Espero que vocês Tenham gostado Que tenha Lhe ajudado Em alguma Coisa Se vocês Gostaram Deixa aqui O like Comenta Aqui embaixo Se vocês Já ouviram Falar Desses Avaliadores De roupa Não esquece De se inscrever No canal E até O próximo Vídeo Beijos